Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, um pouco sobre o orixá, o baluayé. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso e, dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Mais uma coisa, se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado a Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag, pai o Anderson responde e, em seguida, a sua dúvida. Em breve, eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Então, vamos lá. Obaluayé, orixá do trono masculino da evolução. Divide esse trono com a orixá Nanã Buruque. Obaluayé e Nanã são orixás que cuidam das passagens dos estados evolutivos. A subida dos degraus do caminho da evolução. Nos ajuda a deixar para trás o que não serve mais para a nossa vida. O desapego nos traz a perseverança, a humildade, a paciência, a sabedoria e a experiência. Regem o mistério do ancião, dentro do qual trabalham com os pretos velhos. Obaluayé estabelece o cordão energético que une o espírito ao corpo. É um mistério de Obaluayé que reduz o corpo plasmático do espírito até que fique do tamanho do corpo carnal, alojado no útero materno. Nesta redução, os espíritos assumem todas as características e feições do seu novo corpo carnal, já formado. Obaluayé é muito mais que um orixá curador. Ele é também o senhor das passagens, de um plano para o outro, de uma dimensão para a outra. Cuida da evolução dos seres, das criaturas e das espécies. Obaluayé é associado à sabedoria, à maturidade, à ponderação. Na Umbanda Sagrada, Obaluayé é sincretizado com o São Lázaro ou o São Roque. Seu símbolo é a cruz. Os elementos de Obaluayé são a terra e a água. Já o campo de força de Obaluayé é o cruzeiro no cemitério. Mas recebe suas oferendas também à beira-mar ou à beira de um lago. O orixá Obaluayé é homenageado em 16 de agosto e o seu dia da semana é a segunda-feira. Agora algumas ervas de Obaluayé. Folhas de chorão, alho, cipó-cruz, sálvia, sete sangrias e sabugueiro. As flores de Obaluayé são crisântemo, flores do campo e margarida. A sua cor é o preto e branco. E a bebida, o vinho rosê e água potável. A pedra de Obaluayé é a turmalina preta. As frutas são abacaxi, uva preta, fruta do conde, coco seco, amendoim, café e mandioca. As velas usadas para Obaluayé são as bicolores brancas e pretas ou somente brancas. Saudamos o nosso pai Obaluayé, dizendo Ah, totô, Obaluayé! Que significa silêncio, respeito. Os filhos de Obaluayé são perfeccionistas, têm aparência frágil, necessitam de ter amigos ao seu lado, precisam do silêncio, São, muitas vezes, pessimistas, são muito generosos. Agora, já no amor, têm dificuldade de se entregar. No trabalho, precisam mais do que ganhar dinheiro. Na saúde, possuem problemas emocionais. São doces, mas ranzinzas. Agora, eu gostaria de citar alguns caboclos de Obaluayé. São eles os caboclos velhos ou pajés curadores, como o caboclo Pena Branca Velho, caboclo Tupinambá Velho, caboclo Beiramar Velho, caboclo Guiné e caboclo Arruda. Já os Exus de Obaluayé são Exu das Almas, Exu Caveira, Exu Bananeira, Exu Mulambo, Exu Porteira e Exu do Lodo. Lembrando que essas são algumas entidades que trabalham nessa vibração. Mas isso não quer dizer que outras entidades não possam trabalhar com Obaluayé. E nem que as entidades citadas possam não trabalhar com essa força. Siga sempre o que a sua entidade manifestada disser, sempre com a supervisão de seu dirigente espiritual. Espero ter conseguido passar um pouco sobre esse orixá tão importante para todos os umbandistas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua participação. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal.